Promoção, 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 as melhores ofertas dos melhores carros é aqui na Nissan Mariguin Seminovos que tem pra você o Abre Metas do mês de setembro, começando o mês Eduardo e com ele muitas ofertas, bom dia! Bom dia, vamos começar o mês com tudo, as melhores ofertas, então corra pra cá, venha que eu vou fazer o melhor negócio da sua vida vem pra cá que eu vou provar isso pra você Muito bem, olha só a primeira oferta do mês de setembro aqui da Nissan Mariguin Seminovos eu tenho pra você, este Toyota Etios, é modelo hatch 1.3, este é 2016, ele é completo ar, direção, vidros e travas elétricas, só 35.900 eu disse, apenas 35.900 agora olha só esta EcoSport, EcoSport 2.0, este é câmbio automático, o ano é 2015 promoção do mês de setembro na Nissan Mariguin Seminovos, só 52.900 eu disse, só 52.900 então manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entra em contato agora com a equipe de vendas da Nissan Mariguin Seminovos, mais uma super oferta, Renault Sandero, este é um Autentic 2016, é motor 1.0 por apenas 32.900, eu disse, só 32.900 agora olha só este Peugeot, é um 207, é um Alure 1.2, o ano é 2017 hum, cheirinho de novo, por apenas 49.900 eu disse, só 49.900 agora para fechar as ofertas do abre metas do mês de setembro, da Nissan Mariguin Seminovos, a mais nova loja na cidade nós preparamos para você, este Chevrolet Agile, é 1.4 na OLT, o ano dele é 2012, por apenas 24.900 eu disse, só 24.900, promoção de verdade, é aqui, na Nissan Mariguin Seminovos, Eduardo é isso aí, então vem para cá, estou convidando você para vir tomar um cafezinho comigo, que eu vou provar, que eu vou fazer o melhor negócio da cidade então vem para cá, não se enganem por aí, vem direto aqui para a Nissan Mariguin Seminovos quer trocar de carro e quer uma grande oferta? então, vem para cá! a a a a a a a a a Legenda Adriana Zanotto